Música Levantou o Brandão! Gol! Do Iporá! Júnior Brandão! Camisa número 9! O Iporá responde na mesma moeda, testando lá no cantinho, sem chance, ele comecei no Regéu! Que jogo, amigo! Que primeiro tempo! Júnior Brandão! Júnior Brandão! Júnior Brandão! Júnior Brandão! Gol! Do Iporá! No cruzamento! Aqui na direita! E o Júnior Brandão! Camisa número 9! Nessa aí o Gabriel errou o tempo da bola! Passou por ele! Mas estava esperto ali o camisa 9, abrindo o placar aqui no estádio Olímpico! Para a alegria da torcida do Iporá! Aqui em Goiânia! O torcedor do Lobo Guará! E de coxa, amigo! Com a coxa esquerda! Só completou! A bola aqui no jogador que é o Rodriguinho! Danilo Ribeiro! Trouxe para dentro! Lindo passe para o Elias! Júnior Brandão! Penetrou! Pode pintar o gol! Brandão! Gol! Do Iporá! Júnior Brandão! Camisa número 9! No lindo passe do craque Elias! No lindo passe do maestro Elias! Meteu Júnior Brandão na cara do gol! Como está correndo esse Brandão, hein? Parece grandalhão, pesadão, mas é não! Ih, rapaz! Que lindo o lance! Olha o Brandão! Cruzamento! O desvio do Rodriguinho! Mas se fosse gol, amigo! A metade do Brandão, ó! Entra as pernas ali do Diego de Arendto! O cruzamento chegou atrasado ali, Rodriguinho! E o desespero do torcedor do Vila! É que a bola passa de um lado pro outro! Agora na cara do goleiro Gabriel! É de um lado pro outro! Tem por ali o Rodrigo! Tem também o Elias! A bola chega no Elias! Volta o Danilinho! De três dedos e escorou de cabeça! Era o Júnior Brandão! Xerifão da defesa do Lobo Guará! Mete embora o Danilinho! Tentou o Júnior Brandão! Olha só! Penetrou! Elias vai marcar! Defendeu o goleiro! Gol! Olha o Júnior Brandão! Se livrando o marcador! Danilinho! Na verdade é o Rodrigo Alves! Chamou pra lançar! Trouxe pra dentro! Bateu direto! Gol! Tentou o passo pro Júnior Brandão! Homem a homem! Brandão contra o Zagueiro do Equipe Pitubiara! Passou o pé sobre a bola! Deu uma sassaricada! Pintou o cruzamento! Olha o Elias! Testou! Bora volta! Esse é o Wesley! Linho de fundo! Danilinho! Bora na área! Subiu de cabeça ali! Testando o Júnior Brandão! Tentava o passe! Era pro Mococa! Melhor pro corte ali do Wesley! Da equipe do Iporá! Elias! Rodriguinho! Fez o corte! Trouxe pra dentro! Mais uma vez o Elias! Tem ladrão! Ameaçou bater! Pelo drible do Elias! Júnior Brandão! Pode bater direto! Tem o Gróbio! Pintou o cruzamento! De três dedos! Dominou! Bateu! Gol! A gente bora no Rodriguinho! Tentava o Júnior Brandão a chegar primeiro pra fazer o corte o Fernando! Brandão tomou! Fez o drible! Partiu pra dentro! Invadiu! Pintou o cruzamento! Bateu direto o Brandão! Passe errado! Elias! Júnior Capixaba! Rola o bom movimento da equipe do Iporá! Júnior Brandão! Pintou o gol! Perna esquerda! Brandão! Trouxe pro meio! Elias! Júnior Brandão! Pisou na bola! Gróbio! Penetrou! Ele vai colocar a bola lá dentro da grande área! De bico! Célio Codó! Tentava o Brandão pra defesa! Voltou! Pintou o gol! De! Na finalização ali do Adrian! E aí ó! O passo foi muito a frente né! Porque se fosse um pouquinho atrás o Adrian chegava mais com o tempo! Faltou um pouquinho de capricho do Brandão! de! Pintou o gol! Pintou o gol! De! De!